Seleção de trás aqui eu vou tirar inicialmente, vou deixar somente aqui na frente, como vocês podem ver aí temos uma seleção agora. Com essa seleção nós vamos lá no Modify Selection, Similar, e ele vai selecionar todos os pontinhos similares a esse, como vocês podem ver aí selecionou toda a superfície do nosso objeto. Agora aplicamos um Collapse, mais uma vez vamos aqui no botão Collapse, e ele vai unificar aqui esses pontinhos de forma bem rápida também e dinâmica. Vou comparar aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender, vamos aplicar o Turbo Smooth, e agora nós vamos notar que nosso objeto começa a tomar forma, mas ainda não está perfeitamente igual a nossa taça lá, porque a base dele está muito suave, então eu tenho que enrijecer essa base aqui de alguma maneira. Vamos fazer aqui o mesmo recurso que usamos anteriormente. Vamos lá na vista Front, na vista Front eu vou selecionar aqui o meio do meu objeto e vou tirar a seleção dos lados, vou tirar a seleção desse lado, tirar a seleção desse lado. E assim nós vamos selecionar toda essa edge central, aqui eu vou tirar a seleção da base, e tiramos a seleção total aqui do fundo também, somente essa edge aqui selecionada. Com essa edge selecionada, vamos lá no botão novamente, Modify Selection, Similar, e vejam que ele vai selecionar as edges similares. Agora deveria aplicar somente um Crease, mas vai faltar as edges da Horizontal também, aqui são as edges da Vertical. Então vou dar um Ctrl Z, vou fazer a seleção aqui manualmente mesmo, clicando em uma por uma. Neste caso aqui eu não vejo uma outra forma mais rápida, neste momento não, na verdade tem, mas eu não estou lembrando aqui agora. Mas enfim, vou fazer essa seleção aqui. Daniel, eu posso aplicar somente um looping aqui e resolver esse problema? Não, porque nesse caso nós temos alguns triângulos aqui finalizando, então não aceita looping. Você pode tentar fazer o looping e não vai funcionar. Então vamos aqui no Modify Selection, Similar, e ele vai selecionar aqui todas as edges similares para a gente. Neste momento, vamos vir aqui no painel Crease, vamos colocar aqui o valor em 0,5 para poder fazer o primeiro teste. Vamos lá em Turbo Smooth, vejam que em 0,5 ele ficou relativamente suave. Vamos lá em Edge novamente, vou até aplicar aqui o Show End Results, e vamos aumentar aqui o valor para 1. Então você vai usar o valor aí que você achar melhor, tá? Eu vou deixar o meu aqui em 1, para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos voltar aqui agora a visualizar o nosso objeto. Ok. E já temos aqui a primeira interface, a primeira... Já temos a primeira estrutura do nosso objeto. Então, com essa primeira estrutura pronta, vamos vir aqui na base, vou tirar o Show End Results. Vou deletar aqui essa base, tá? Vamos aplicar aqui alguns Grown. Ok. Selecionamos aqui a borda, vamos na vista Front mais uma vez. E agora, pressionando o botão Shift, eu vou puxar aqui para poder fazer esse desenho da borda. Então, reduzimos aqui com a escala, Shift mais uma vez, escala. E aqui eu vou fazer, já começar a fazer essa modelagem, esse desenho da taça. Aqui nós vemos que tem um desenho aqui na taça, certo? Vamos puxar aqui mais algumas vezes. Só para poder adicionar aqui uma espécie de um estilo. Ok. Aumentando aqui com o modificador de escala, né? O Select and Scale. E vocês vão notar aqui que o interessante dessa taça é que ela possui muitos detalhes, tá? Possui vários detalhes aí. Aqui eu vou fazer uma espécie de uma cópia. Então, eu vou arrastar aqui, pressionando o botão Shift, e vou clonar aqui um novo objeto, tá? Ou posso clonar até mesmo um elemento e girar ele. Então, vamos girar esse elemento aqui, marcando a opção Snap Angle. Vou girar aqui 180 graus. Vou posicioná-lo aqui mais ou menos aqui na base. Reduzir um pouquinho o tamanho dele. E agora vamos continuar aqui essa modelagem, tá? Vamos elevar esse valor aqui. Aqui eu vou puxar um pouquinho. Vamos conectar essas duas bordas aqui com o botão Point, Bride. Unimos essas duas bordas aqui perfeitamente. E agora vamos aumentar aqui com o modificador de escala, o Select and Scale. Primeiramente, o pivô aqui da escala eu vou deixar no centro do nosso objeto. E aumentamos aqui a escala, tá? Tiro a seleção do topo, aumento a base aqui. Então, aqui eu tenho que tirar a seleção da Edge. Ok. Vamos melhorar aqui essa aparência, certo? E aqui nessa parte da base, vocês vão se recordar que pela imagem que nós temos, nós temos aquele mesmo efeito lá do topo, da parte inicial da taça. Nós temos esse mesmo efeito aqui abaixo. Então, mais uma vez aqui, vamos fazer um Shift Loop. Vou poder criar aqui os pequenos quadrados, certo? Observe aqui um detalhe importante, que os quadrados aqui são quase do mesmo tamanho que lá na parte superior. Porém, aqui eu não conseguiria, porque os quadrados estão pequenos. Eu tenho que fazê-los maiores. Então, como que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou separar esses dois objetos aqui inicialmente. Vou criar aqui um Connect. Por exemplo, nessa parte aqui, mais ou menos. Vou tirar aqui a seleção dessa parte. Vamos excluir essa ligação. E agora eu vou transformar essa malha aqui. Eu vou reduzir ela, na verdade. Então, primeiro eu vou selecionar aqui esses dois pontinhos, essas duas Edges aqui. E vou clicar aqui na opção Dot Ring. Então, clicamos aqui na opção Dot Ring. Ele vai selecionar aqui as Edges saltando uma a uma. Vamos aplicar agora um Loop. E vamos clicar em Ctrl Remove. Então, agora a nossa modelagem fica mais tranquila. Como vocês podem ver aí, os quadradinhos aumentaram. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Ok. E agora, o mesmo procedimento. Selecionamos as Edges. Convertemos em Polígonos. Aplicamos um Bevel com o Local. O By Polygon. Uma vez feito isso, vamos trabalhar aqui os valores. Para deixar bem parecidos lá com o nosso objeto lá em cima. Uma vez feito isso, damos um Collapse. Colapsamos aqui. Vamos selecionar aqui os pontinhos de Vertex aqui do topo. Então, selecionamos aqui os objetos similares. O cuidado que deve se tomar é para não selecionar aqui em cima. Vejam que selecionou aqui. Eu tenho que fazer essa inspeção. Então, eu venho aqui e tiro a seleção dos locais que eu não desejo. Vou deixar somente essa seleção da base. Convertemos em seleção de Edge. Aplicamos um Chamfer. Um Chamfer 0,2 igual lá em cima. Ok. Agora, selecionamos aqui esses pontinhos aqui da base. Com a seleção de Similar. Uma vez feito isso, eu confiro se aqui em cima não tem nenhum parecido. Que às vezes pode acontecer de selecionar também. Damos um novo Collapse. E, finalmente, selecionamos essas Edges aqui. Vamos selecionar as horizontais e as verticais. Aplicamos a seleção Similar. Confiro se lá em cima não selecionou nada. Sempre com esse cuidado. E aplicamos aqui o Crease. Mais uma vez aplicamos o Turbo Smooth. E vejam aí que apareceu a base da nossa taça. Para poder finalizar, voltamos aqui na edição de Edges. E eu vou utilizar o Shift Loop para poder reforçar essas quinas aqui. Então, vamos clicar aqui algumas vezes. Como reforço. E vocês vão notar que o nosso objeto passa a ficar bem mais detalhado. Agora surge uma dúvida. Daniel, como que eu vou conectar essa base que você acabou de extrair, sendo que ela tem menos quantidade do que a parte de cima? Como que funcionaria isso? Eu seleciono as duas bordas aqui e aplico o Bride. Mas vocês vão notar que o Bride cria essa divisão para mim quase que perfeita. Ele mantém aqui esses triângulos. Porém, vocês vão notar que ele vai fazer esse efeito de redução. Ele vai juntar os triângulos aqui na base. Existem meios de transformar isso aqui em seleção de polígonos. É um pouco trabalhoso. Mas é só vir aqui nessas Edges e fazer um Cut. Então, por exemplo, eu vou conectar essa Edge a essa base. E vocês vão notar que aqui nós transformamos em quadrado. E depois eu tenho que fazer uma nova saída aqui para essa Edge. Vejam aqui que eu vou transformar toda essa Edge aqui em um quadrado. Ops, passei direto. Agora excluímos essa base aqui dessa Edge com o Ctrl Remove. E vejam que nesses dois polígonos aqui que nós tínhamos dois triângulos, agora eu tenho aqui um quadrado, dois quadrados, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, essa parte eu converti. É só fazer nos demais pontos. Fazer do mesmo jeito, tá? Mas eu vou deixar como triângulo mesmo. Vou dar o Ctrl Remove. Se você quiser fazer isso, você pode fazer aí perfeitamente. Vai funcionar. E o objeto totalmente poligonal, ele sempre é melhor. Então, neste caso aqui, eu vou continuar a modelagem para poder terminar aqui o que interessa, que é a modelagem da taça. Então, vamos lá. Vou fazer essa base aqui agora. Essa base aqui não dá para enxergar perfeitamente, mas ela tem um desenho aqui como se fosse pequenas elevações, como se fosse uma pequena escada, por exemplo. E aqui eu consigo ver mais ou menos esse desenho. E para poder finalizar aqui, vamos terminar a base dessa taça, certo? E vocês vão notar que ela ficou uma modelagem bastante interessante. Uma modelagem aí que é uma modelagem profissional, uma modelagem que vocês vão notar que ela exige bastante conhecimento, mas que ao mesmo tempo nós conseguimos fazer. Eu vou voltar aqui no nosso Shift Loop. Vamos aplicar aqui algumas divisões através do Shift Loop. Deixa eu ver aqui por que não está selecionando. Ok. Sim, a distância aqui não está deixando. Shift Loop ele não vai aplicar por causa dessa questão aqui, tá? Ele não aceita aplicar na horizontal. Bem, vou fazer o seguinte aqui. Vou selecionar essas Edjas. Vamos aplicar aqui um Loop. E vamos chanfrar, tá? Vou aplicar o Loop aqui também. Vamos fazer um chanfer com dois segmentos. É o mesmo resultado, tá? Não é nada diferente. Como vocês podem ver aí, a taça já está praticamente pronta. Aqui é só finalizar a base dela agora. Modificador de escala. E aí, vocês vão me perguntar o seguinte. Vou dar um colapso aqui na base para poder fechar isso aqui. E aí, vocês vão me perguntar o seguinte. Tá, Daniel? Você finalizou. Mas e para que serve essa base aqui que lá no início você separou ela? Para que serviria? Eu não vejo motivo. Bem, vou tirar aqui o Seat Route dela. Essa base. Vou inverter ela. Vamos girar aqui 180 graus. Vamos jogar ela aqui para o topo. Eu vou reduzir agora o tamanho dela com o modificador de escala. Tá? E eu acredito que vocês já devam estar percebendo aqui o que nós vamos fazer. Certo? Vou aplicar um Flip na malha dela porque a malha estava virada para dentro. E agora eu vou terminar de modelar o topo desse objeto aqui. Como vocês podem ver aqui, o topo dele também possui uma certa modelagem. Então, eu vou puxar aqui pressionando o botão Shift. Tá? Puxei pressionando o botão Shift. Vou puxar mais uma vez aqui. Ok. Vamos selecionar os polígonos. Aplicar um Extrude. No caso aqui como local normal. Para poder aplicar aqui uma leve extrusão. Vamos lá na nossa ferramenta Shift Loop. Para poder adicionar mais divisões aqui. De uma forma dinâmica. E agora, para poder finalizar, juntamos essas duas partes com a ferramenta Itet. Então, juntamos essas duas partes. Vejam aí que a taça foi criada. Selecionamos as duas bordas e aplicamos o Bride. Para poder finalizar aqui também, vamos aplicar o Shift Loop. Então, vejam aí que reforçamos essa quina. E a nossa taça está pronta. Como vocês podem ver aí, bem fácil, bem tranquilo de se acompanhar no tutorial. Embora a modelagem que nós utilizamos fosse uma modelagem mais voltada para a modelagem profissional. Mas nós vimos aqui que é perfeitamente possível modelar essa taça aqui de uma maneira bem dinâmica. Galera, uma última consideração aqui rápida. Que eu falei com vocês lá no início. Esses últimos triângulos aqui que vocês viram, ele tem uma pequena deformação no topo. Ele é como se achatassem esses triângulos. Como é que eu faço isso aqui, Daniel? Bem simples. Vamos lá na vista front, mais uma vez. Vamos ver aqui o nosso wire, o nosso objeto. Vou voltar aqui na edição. Seleciono todo o topo desse objeto e simplesmente aqui desço. Vocês vão ver aí que ele até acompanhou mais a altura da nossa referência. Que é um pouquinho mais baixo. Então tá. Agora uma outra observação. Você tem que vir aqui dentro e observar se não selecionou alguma edge aqui. Juntou pontos de edge. Nesse caso aqui não. Tá tudo ok. Vocês vão notar aí que agora sim a taça está perfeitamente igual. Uma outra observação importante é que as taças não vão ficar perfeitamente encaixadas. Porque aqui nós temos uma imagem na perspectiva. E aqui nós temos uma imagem no front. Projetada de frente. No 3D a perspectiva dá uma sensação diferente. Por exemplo, aqui vocês vão notar que elas já se parecem idênticas. Por quê? Porque eu agora estou na vista perspectiva. Enquanto no front dá a impressão que tem uma certa diferença. Mas isso com o tempo você acaba identificando aí mais facilmente. Ah Daniel, agora eu quero modelar outra taça que seja similar a essa, mas não seja igual. Como que eu faço? Por exemplo, aqui nós temos essa taça aqui que é bem parecida, mas não é igual. Como que nós fazemos? Temos que modelar tudo de novo? Não. Só utilizar aqui alguns modificadores. Nesse caso aqui eu vou fazer bem rapidinho. Tá como um extra e um bônus para vocês. Vamos aqui na seleção do nosso objeto. Vou selecionar somente a parte que eu quero alterar. Então eu quero alterar aqui toda essa base aqui do meu objeto. Vou aplicar um modificador a ele. Pode ser o FFD 2x2 mesmo. Vou tirar o TurboSmooth aqui para ficar mais fácil. E agora vocês vão notar aí que nós temos já o segundo modelo de taça. Então temos uma taça aí. Claro que as divisões não vão ficar idênticas. Vocês vão notar aí que as divisões agora não ficam quadradinhas, perfeitas. Mas, vou dar um colapso aqui. Mas, como vocês podem ver, dá para se tirar uma base. Pelo menos sobre a modelagem. E aqui, se você quiser refazer essa modelagem nesse outro tipo de taça, é só utilizar o mesmo recurso, porém, acompanhando uma referência diferente. Uma referência maior dessa taça. Galera, obrigado por assistir ao vídeo, tá? Lembrando que não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, é importante. E assim nós vamos publicar mais tutoriais como esse, tá? É importante demais para a gente aí que você deixe o seu like aí para a gente, para podermos contabilizar a sua visualização e o seu gostei, claro. E também a sua inscrição. Cada vez que os inscritos aumentarem no nosso site, nós vamos publicar com maior frequência, tá? Eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total.